Eles são sucesso na música sertaneja Há alguns anos brilham nas paradas de sucesso Mas nem tudo é só glória No ano passado a dupla se envolveu também em polêmicas Em agosto o segunda voz, Cauã, ficou oito dias na UTI E chegou a ter 70% do pulmão comprometido por causa da Covid-19 Os pais dele também passaram um longo período na UTI tratando a doença Foram dias de intenso sofrimento Antes disso, Cauã chegou a gravar um vídeo brincando com a doença Depois de tudo o cantor se mostrou arrependido E também agradecido por ninguém da família ter perdido a vida Em nome de Jesus a gente acredita com fé em Deus que logo vai passar E que a gente intensifica, principalmente os mais jovens Que gostam de fazer uma festinha E teve mais polêmica Ainda durante a pandemia, mesmo depois de tudo o que aconteceu A dupla fez um show em um casamento em Santa Catarina Nas imagens, festa, aglomeração e pessoas sem máscara Os vídeos circularam nas redes sociais E parece que as polêmicas que envolvem Kleber e Cauã não param por aí Uma ação de exigir contas contra eles corre na justiça Antigos investidores recorreram à lei Para receber direitos e investimentos feitos na carreira dos artistas Os advogados que representam os empresários falam sobre a atual fase dos processos Essa ação de exigir contas, ela tem duas fases Ela se encontra hoje na primeira fase A juíza determinou que eles têm obrigação de prestar contas aos empresários A relação jurídica foi reconhecida e foi validada E eles vieram e prestaram contas Só que eles prestaram contas da maneira indevida Porque a lei diz que eles têm que apresentar as contas de maneira contábil E eles não fizeram isso Então em razão disso, em razão de uma previsão legal A juíza concedeu um novo prazo O prazo de 60 dias Para que eles juntem aos autos os documentos justificativos O que seriam esses documentos justificativos? Notas fiscais Tanto de entradas de valores Quanto de saídas Então abriu-se esse novo prazo E o processo atualmente está nessa fase Tivemos acesso ao conteúdo das ações De acordo com os documentos Em outubro de 2015 Os investidores e a dupla Estabeleceram uma sociedade em conta de participação Na época os empresários teriam repassado 600 mil reais aos cantores Em contrapartida A dupla prestaria conta dos ganhos E fariam um repasse de 20% Dos lucros arrecadados aos investidores Mas parece que o acordo não foi cumprido por Kleber e Cauã De 2015 até 2018 Os empresários vieram amigavelmente Tentando que esses cantores Que esses artistas Prestassem conta de maneira amistosa Só que isso nunca aconteceu E aí em razão disso Foi tomada a medida mais drástica Que foi ajuizar uma ação de exigir contas Para que eles prestassem contas Do que eles haviam oferido no período de 2015 Até a presente data No início do mês passado A justiça proferiu uma decisão Dando um prazo de 60 dias Para que a dupla apresente Todas as notas fiscais E comprovantes financeiros De entradas e saídas da época Além dos cantores Outros sócios deles Também foram acionados Nas ações que correm Na 24ª Vara Cível Da comarca de Goiânia Uma produtora musical Que agenciou Kleber e Cauã Também foi arrolada Para exibir documentos É importante destacar Que todos esses processos Não tramitam em sigilo Em segredo de justiça São processos públicos E todas as ações Que nós ingressamos São ações lastreadas Em documentos Que gozam de fé pública Porque foram feitas Atas notariais Tanto de conversas Via WhatsApp De planilhas Então essas ações gozam Os documentos juntados A essas ações Gozam de fé pública Porque foram Feitas atas notariais Nossa reportagem Entrou em contato Com representantes E advogados De Kleber e Cauã Eles preferiram Não falar sobre o assunto E o coração Batendo na ponta do dedo Quem vai apertar O enviar primeiro E o coração E o coração De tal